A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, amplia ao público apto a segunda dose de reforço da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. A coordenadora de imunização explica que estão aptas a serem vacinadas com a quarta dose todas as pessoas que já foram imunizadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Nesse público, poderão ser aplicadas as doses da AstraZeneca, Janssen ou Pfizer, independentemente da dose aplicada anteriormente. A coordenadora lembrou também que a vacina contra a gripe e a influenza se encontra disponível para toda a população a partir de seis meses de idade e que o imunizante pode ser aplicado junto com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A imunização está sendo realizada no Ambulatório Municipal de Especialidade, localizado na Avenida Daniel Combone, bairro Jardim Tropical, no centro de Ouro Preto do Oeste. Aqui em Jaru, a aplicação da quarta dose da vacina contra o coronavírus para as pessoas maiores de 18 anos também teve início. E conforme já citado, para receber a vacina, os pacientes precisam aguardar o período de quatro meses após terem sido imunizados com a terceira dose. A secretária de Saúde, Tatiane de Almeida Domingues, lembrou que além do cartão do SUS, é necessário apresentar documento pessoal com foto no ato da vacinação. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira em todas as unidades de saúde do município de Jaru e no distrito de Tarilândia.